É tipo assim, né, o funk que tem lá no Rio de Janeiro não tem nada a ver com rap nacional, né, porque lá é o seguinte, lá o que fica mais ou menos igual é simplesmente uma batida, porque lá eles cantam muito maravilha, né, e o nosso dia a dia na periferia não tem nada de maravilha, é totalmente diferente, então a gente passa a, mas a real, né, e falando sobre a violência aqui em Goiânia e tal, graças a Deus, são poucas as brigas que acontecem, entendeu? Mas quando acontece, não é pessoal ligado ao rap, de repente é o pessoal que vem de uma torcida e encontra outro, quer dar porrada, mas de repente não é que põe pra fora e tal, e tudo beleza, paz até o fim. E outra questão que eu gostaria de colocar, e eu acho interessante, é o fato do, o que que a imagem do Gabriel Pensador e do Claudinho Buchecha representa dentro do movimento do hip hop? Eu gostaria que o TC falasse um pouco. Sem comentário. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? É o seguinte, eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente, porque o Gabriel Pensador, ele canta rap nacional, só que é um pouquinho cheio de maravilha, né, ele fala umas coisas assim, de vez em quando, né, mostra a realidade. Eu acho que ele é um dos caras que subiu, né, é o, tipo assim, é um, não um exemplo, né, pra gente, mas é tipo assim, nós também podemos chegar lá, mas não na ideia dele, né, porque a ideia dele é contar piada, né, e lá na periferia não tem piada pra contar, né, então, mas em termos de profissionalismo, ele tá se dando bem, eu admirei ele por isso, entendeu, de ter batalhado. A questão, assim, que eu acho que o TC, de repente, não quis comentar, talvez fosse em relação à origem, você acha que tem alguma coisa relacionada com a origem da pessoa? Porque, não, a origem dele é o de menos, eu falo que o rap é uma coisa que nós temos que cantar, igual a gente que somos da periferia, é do dentro do coração. Se for pra você cantar coisas pros outros ouvirem, então, não tem essa. Agora, ele teve a sorte que tem muitos influencers, que tem influência, a maioria é tudo, né, pessoas bem de situação, né, mas eu quero ver se ele já fez algum show de rap, ele, na periferia, lá no morro, lá onde que rola tráfico todo, nunca foi. O Wallace também pode comentar alguma coisa, como que é essa indústria da música, acaba que pegando um ícone lá, alguém, um símbolo, e tenta passar isso pro mundo inteiro como se fosse um símbolo do movimento, um símbolo do reto. Exatamente, Márcio, você foi em cima da pinta, é sempre a mídia, procura investir no estilo de música, daí num determinado tempo. E vende, que seja vendável. Antigamente, antigamente, você viu forró e era coisa de brega, hoje é lambada, parece que é o nome. Antigamente, música sertaneja ficou muito tempo fora da mídia, hoje é música romântica, muda-se o nome. Então, em cima disso, eles viram que o rap é um grande mercado, um puta mercado de trabalho, por quê? Porque hoje em dia a periferia é a massa, porque, vamos dizer que a periferia representa 90% do país, certo? Então, eles sabem que é um mercado muito grande, o que eles fizeram? Vamos investir em um, em quem que a gente vai investir? Vamos investir em um que já conhece a gente, filho de alguém, famoso, filho de alguém que já está lá dentro. Em cima disso, investiram nele. Faz um rap, faz rap sim, sim. É um bom letrista? Eu acho que o Gabriel, ele não é nem um letrista, ele é um filósofo. Tanto é que nos discos dele, tem um símbolo da filosofia lá. Só que ele faz música com parábolas e faz música de uma maneira cômica, brincando, entendeu? E o rap não tem nada de brincadeira, o rap é sério. Porque os problemas que a gente passa na periferia é coisa séria. É aquele camarada que não tem o que comer, é falta de saneamento básico, é crianças doentes, sem remédios, sem hospitais. Então, a gente tem que falar a verdade. Seja ela qual for e dor quem doer. Assim tem que ser feito o rap no Brasil. Exatamente. E a questão da realidade, por exemplo? Só pra confirmar, pra fortalecer mais o que o Wallace falou, tem um grupo de rap lá de São Paulo, que todos conhecem, que é o Racionais MCs. Não precisou de mídia, de porra nenhuma, a não ser o público nosso, o público da periferia, dos presídios, entendeu? Então, eles sozinhos, no meio da gente aqui, que vendeu 5 milhões de CD, tá chegando nessa marca, ganhou prêmio na MTV, não sei mais aonde. Então, ele, nós, todos os grupos de rap... Tá na revista, pra quem quiser feio, né, TC? A revista tá aí, ó. E todos nós, que é do movimento hip-hop, eu, o Wallace, o Rinaldo, o pessoal que tá todo aqui, tem que ser orgulhado de ter uma pessoa que lutou pela cor negra, que defende a população carente, certo? Que vê o lado negativo do pessoal que tá lá na Febem, lá nos presídios do Brasil todo, entendeu? Que nunca esquece, e que hoje ele tá onde que ele tá hoje, e tá morando no mesmo local, na periferia, não deixou o luxo subir pra cabeça, e é o que é. Eu espero que no meio nosso aqui, que nós, torcer pra todo mundo ser um grande ato, um dia, nunca ignorar o pessoal, o público que deu a grana, que fez a sua fama, sempre marcar presença. Não esquecer as origens, né, realmente. É muito importante isso. O Rinaldo, acho que gostaria de fazer alguma colocação? É, só a respeito do estilo, né? Muitas pessoas comentam a respeito, às vezes quem não conhece o rap, tá meio assim, desinformado. Mas existe, como existe o lado positivo, existe o lado negativo. Infelizmente existe. E eu acho que a gente tá trabalhando pra corrigir isso aí. Eu queria dar um abraço pro pessoal do Gangsta, né, que não foi citado aqui, mas... Você podia aproveitar então e falar assim, se tem algum outro grupo que a gente não pôde, não, não, infelizmente não fomos contactados, se poder colocar, tipo, aí a gente... Posso colocar alguns? Claro, pode. O pessoal do Arquivo Social, né, do Versículo Primeiro, Jornal de América, o pessoal do Sistema Periférico, né, o pessoal do Herança de Rua, Mundial Black, né, artigo 16... Bom, enfim, eu não vou falar todos, mas voltando ao artigo Gangsta, o rap de cada grupo tem sua ideologia. A nossa ideologia sempre prega quase que uma coisa só. Um não às drogas, a fome, a miséria, enfim, esses assuntos que visam mais a parte pobre. O Gangsta seria mais ou menos o contrário, seria um anticristo, né, pregando, trazendo uma ideia totalmente ao contrário, mas eles estão aí, são junto com nós, estão junto com a gente no movimento, não vamos discriminar ninguém. Eu acredito até que possa vir mudar essa ideia, sabe, relacionada, pelo menos porque veio dos Estados Unidos, dependendo das batidas, né, do estilo da música, né. Claro, e as diferenças acabam que construindo, né, um pensamento, uma ideia... Tem como exemplo o Cypress Hill, né, um grupo americano, muito famoso, que leva as ideias, né, tem o Ice Cube, Dr. Dre, são grandes nomes do rap americano que levam a ideia, garça, né. O rapaz aqui gostaria de fazer uma colocação, qual é o seu nome? Eu sou o DJ Xandão, entendeu? O gangster daqui, certo, o gangster daqui não é o gangster que tem lá, entendeu, o gangster aqui é diferente, existe dois gangs. O gangster dos Estados Unidos, ele mata, rouba, trafica, mata velhinhos, tipo, daqui não, daqui fala real, entendeu, que ele só compõe isso aí, valeu. O TC, eu acho que quer fazer algum, lembrar de alguns nomes que foram citados? É, foi até bom o Rinaldo ter falado, tem uma relação de grupos, que a gente sempre tem o arquivo nosso, que coopera com o brilhantismo do rap, do break, tá ligado? É o herança de rua, conexão suburbana, união racial, sociedade break, arquivo social, mundial break, sistema periférico, zap, MC, radicais MC, expressão de rua, desejo realista, projeto rap, DABOS MC, linha vermelha, revolucionária, consciência rap, comando negro, reflexo urbano, fato criminal, face oculta, radiação gangster, sistema criminal, radicais MC, ciências negras, atitude rap, caos urbano, DABOS MC, filhos da verdade, atitude negra, artigo 16, mentalidade atual, voz ativa, convivência racial, raciocínio forte, mensagem da periferia, ZAPOS MC, comunidades MC, filhos do rap, conscientes rap, sistema periférico, protesto suburbano, cães do subúrbio, mundial break, herança de rua, arquivo social, união racial, epidemia funk, linha vermelha, pessoal que coopera com a gente, E agora, perante agora o evento que vai ser lá no ginásio, isso daqui a pouquinho você vai ter o espaço para você poder divulgar, isso a gente tem uma reportagem que foi feita lá no dia 10 de outubro, Não, você quer no dia, dia 7 de outubro e tem um dia 14 também, Exatamente, então, vai ter uma reportagem que a gente fez lá no dia 10, no último evento, e daqui a pouco cada um vai poder estar falando dos próximos eventos que vão estar acontecendo e tal, Eu gostaria de chamar aí, pra vocês cantassem uma estrofe aí de alguma música do rap, o Wallace, você acha que vai puxar aqui, como é que é? Aí, mandar um abraço pessoal, como foi citado aí, testemunho ocular, lá da zona norte, lá, acho que é porque ele não sabe... Sei que são muitos grupos mesmo, e assim, a gente corre o risco realmente de deixar de citar um ou outro. Acredite em Deus e nessa profecia, acreditem em Deus e nessa profecia, acreditem em Deus e nessa profecia, Conexão suburbana, profetas da periferia, acreditem em Deus e nessa profecia, acreditem em Deus e nessa profecia, A cada dia aumenta mais a violência na periferia, doença, miséria e medo tomam conta de cada família, Problema constante do qual já faz parte do seu dia a dia, não quero viver assim, eu quero melhoria, Quero acordar de manhã, sentir a brisa na cara, trocar uma ideia, bater uma bola com a rapaziada, Lembrar dos tempos que a gente ainda era moleque, altas rodas de break, nem uma cara, não é médio, Mas a quebrada mudou demais uns tempos para cá, já não é mais a mesma e não se dá valor a vida, Irmão matando, irmão tirando suas vidas em vão, qual será a próxima família em volta de um caixão? Agora o TC também acho que vai ficar um pra gente, só um minuto, só contando o nome da música, Profecia, essa música é Profecia, o nome dela é Profecia, ela fala da periferia, Quando a gente se intitula Profetas da Periferia é porque a gente fala do que acontece na periferia, Igual os profetas da Bíblia falam do que acontecia naquela época e eram profetas da periferia também, Só que de Deus. Claro, agora o TC. Bom, o rap que eu vou levar aqui chama Vida Seca, é o retrato que ocorre na periferia, no Nordeste, É mais ou menos assim, Desculpa, precisa bater a mão. Então me diz, quem não se desespera em ver um irmão morrendo de fome, morrendo de sede, Eu estou falando dos nossos irmãos nordestinos, Foda é assistir nossos irmãos sofrerem, televisão às vezes muito raro, mostra imagem chocante e derilhante, Horário nobre, televisão brasileira, os telespectadores ficam abismados, decepcionados, Chateados, caralho, porque esse sofrimento, meu Deus, e aquelas crianças inocentes, Talvez estão pagando o pecado dos adultos, erro cometido no passado, Talvez prove a sua existência, meu Deus, vida seca, é mais ou menos assim. Beleza, a gente está chegando ao fim do programa, gostaria que cada grupo falasse rapidinho, O que está vindo aí para frente, de projetos, datas, de alguns eventos que já tem concretos, Onde vocês se reúnem, os horários, dias, de semana, pode começar. Tem o microfone. Tem o tipo assim, tem o artigo 16 aqui também, entendeu, é o nosso mano Flink aqui, Está aqui, podia ceder um espaço para ele mandar um pedacinho do rap dele aí, entendeu, passar. Muito bem lembrado. É, é assim. Bom, essa letra, ela fala sobre as drogas, você entendeu, Que é um assunto que é bem debatido e bem pisado no movimento hip hop, certo, Ela é mais ou menos assim, Escurece mais um dia na cidade, tiroteio, bang bang, traficantes na rotatividade, Fique esperto, feche portas e janelas, porque Um misturo na parada, uma bala perdida, que põe fim a uma vida, pode ser A vida de uma criança que ainda tem a esperança de viver nesse submundo Cheio de policiais, marginais, será que são viguais? Não tem diferença onde tem um tiroteio, a polícia marca presença na parada E lá no fundo, já chegando no América, um policial se infiltra na galera, conheceu uma mina Viciada em cocaína, a vadia caquetou, eles voltaram de manada, eles levaram tudo e não deixaram nada Mas a alegria durou pouco, de repente um sufoco, um barraco no América, aonde existia Maconha, cocaína, mela A molecada lá na porta da escola, não tão nem aí, fumam brau e cheiram cola Aqui na M, tá infetado dessa merda na CF e em qualquer esquina Rola crack e cocaína, tire essa porra da mente E mostre o ser humano inteligente, tire essa porra da mente E mostre o ser humano inteligente É mais ou menos isso aí, vai Gostaria agora que você falasse um pouquinho então dos eventos que estão pra vir aí Já tem datas fechadas O Rinaldo aqui começando Bom, enfim, com repanir toda semana, né? Todos os domingos, a partir das 16 horas, né? Avenida Araguaia, em frente ao Parque do Mutirama Não ressaltando, Wallace, que todos os domingos haverá uma concessão Quando houver algum evento importante no mesmo dia Com certeza a gente vai amenizar isso aí E tentar, no linguajar popular, ver o que a gente pode fazer a respeito de choque de horários Ou seja, de eventos, né? Que tá acontecendo, um problema que tá tendo Neste sábado, amanhã, vai haver um evento no Parque Santa Cruz, né? Onde vai estar se apresentando o Grupo de Brasília, o Liberdade Condicional Né? A partir das 22 horas Apresentações de vários grupos da região, sistema periférico, herança de rua Nós, o Grupo União Racial O convite tá feito aos outros demais grupos que estão aqui presentes, né? E, enfim, outros eventos que virão pela frente, ainda não temos datas ainda O pessoal que tiver afim de saber mais a respeito dos eventos Onde vai ter eventos ligados ao hip-hop Procurarão se informar na Rap Mania aos domingos, né? Que sempre nos domingos a gente já tem mais ou menos uma data Da onde as equipes de som, como o Ruizão da Cashbox Da Mundial Som Outras equipes, né? Que não foram citadas Que a gente até teria que ter lembrado deles, né? Que são eles os responsáveis, normalmente, pelos bairros Black em Goiânia Tá? Um abraço pro Ruizão aí, o Gilmar E ao seu Eduardo, da Rap Mania Te crê? Vamos lá pro Fox, então E aí? É o seguinte A minha parada aí, né? Eu tô empenhado mesmo É no Rap Contra a Fome, né? Que é um projeto aí que eu, se Deus quiser, vou levar pra frente por muito tempo Eu, o TCI, pessoal da Associação do Movimento Hip Hop do Centro-Oeste Dia 14, no José Mercês Dia 30, lá em Senador Canedo, no Salão Paroquial Dia 19, na Rap Mania Dia 12, lá em Bonfinópolis, entendeu? Então isso aí vai ser escolhido, pode falar as diferenças Pra ser entregue nos alimentos E tá convidado toda a galera aí do outro lado da tela O Wallace, você quer fazer alguma coisa? Aí, primeiro grande evento Todo mundo lá, certo? Dia 14 A gente vai tá no Rap Contra a Fome A Rap Mania não vai funcionar Porque o que tá acontecendo A respeito de fome Não só em Goiás, mas no país todo É um problema Então, atitudes como essas Que o DJ Fox teve aqui É uma coisa louvada Então, todo mundo lá, dia 14 E dia 12, no mês que vem Lançamento do CD do Sociedade Black De repente vai tá a Conexão Suburbana por lá Vai tá a Consciência Humana Dê Menos Crime Guindaste 1, 2, 1 E não sei se tá confirmado ainda Ou liberdade condicional ou então cirurgia moral Só esse toque Adriana Irnaldo, te cumprimentou tudo É, gostei só que você colocasse o convite Para as meninas que estão começando a entrar pro Hip Hop Aí conta um pouco pra elas Assim, o que pode estar lá O que elas podem encontrar lá no baile do Hip Hop Bem, pra vocês meninas Assim como eu, né Eu acho legal Vocês tomarem o seu espaço E assim como eu Ir no baile E conhecer de verdade O que existe no baile do movimento Hip Hop Então, convide aí pra vocês Dia 14 Lá no Joãozinho Mercedes Né Fox? Lá no Joãozinho Mercedes No 24 de Outubro Que vocês estejam presentes Se não gostassem, vão ver O TC? É, nós vamos fazer Todo final de semana Nós fazemos show na periferia Em Aparecida, em Torno Vamos estar agora domingo Lá no ginásio, lá do Cruzeiro Convidar o pessoal que curte rap Poder comparecer Agradeço E domingo que vem Sábado, domingo Já está acertado com o Fox Nós vamos pra São Paulo Fazer um show lá em Jabaquara Vai ficar um pouco com o Fox E vai um pouco comigo E domingo que vem Tem um evento lá No Stop Bar Mato Germano Depois um show No ginásio lá da Cidade Pra arrecadar brinquedo Alimento Roupa usada Pro pessoal Carente do Mato Germano Muito bem Estamos chegando então Ao fim do nosso programa Que é o Conversação de hoje Que no próximo programa Provavelmente vai vir com Novas Surpresas Poderíamos até dizer Inclusive estamos bolando Uma nova abertura E há a quantitação De até um novo nome Porque o que a gente Vem fazendo até então São o que a gente Poderíamos chamar De projetos pilotos Esse é o quarto vídeo Em que a gente Vem buscando uma linguagem Um estilo de fazer programa E vários problemas técnicos Que a gente vem enfrentando Inclusive problemas De diferenciação de imagem Que pode ser acompanhado Por tese de espectador Às vezes uma imagem Aparece mais vermelha Do que outra Isso é problema puramente técnico Que a gente está enfrentando No estúdio aqui da faculdade Somos todos alunos E estudantes do curso De comunicação social Da UFG E o que a gente Vem buscando é Um programa Que possa agradar O público Telespectador Do canal comunitário Eu agradeço a participação Aqui do pessoal Do hip hop E gostaria que Eles fizessem Uma consideração final E pudesse estar sempre A gente vai estar sempre Exposto a dar o espaço Para vocês estarem Divulgando o que vocês querem Claro que Às vezes a gente Não vai conseguir agradar A maioria dos grupos A gente nem sabia O tanto de grupos De hip hop Que existe em Goiânia Entendeu A gente infelizmente Não sabia disso E claro que a gente Corre sempre o risco De deixar de citar Um ou outro grupo Assim A gente espera Que seja entendido Por esse problema Que a gente enfrenta E a tendência Que o programa Fora caminhando A ideia é de sempre Dar espaço Para a diversidade cultural Do estado de Goiás Principalmente Goiânia Parecida periferia E nesse sentido Eu agradeço ao pessoal E a gente gostaria De terminar com um rap Aqui todo mundo Cantando um rap Depois inclusive Se puder alguém Dançar aqui na frente Mas só um minutinho Eu quero agradecer Em nome aqui da galera Todinha De coração mesmo O espaço que você está cedendo Para o movimento hip hop Do estado de Goiás O Hermes O Hermes E o Marcos A galera em Pedro Aqui da universidade E é o seguinte Até a próxima Com certeza virá mais Agradecer também ao Hermes Valeu Continue assim Que você não vai sair perdendo E a Rádio Alternativa FM De Aparecida Que está dando ao 100% rap O DJ Xandão Que dá a maior força lá Todos os grupos Lá não tem Todos os grupos Quiserem levar a ideia lá Só chegar lá Que após estão abertas A Diana Marcos Parabéns Estão de parabéns Pelo espaço que vocês estão dando Ao movimento hip hop Você também Xandão Parabéns pela Rádio Alternativa De Aparecida Conta aí um pouco Para a gente rapidinho Essa história da Rádio Alternativa O que seria? Bom A Rádio Alternativa É uma rádio comunitária Entendeu? É uma rádio Que está surgindo agora É 87,5 Entendeu? Não sou eu É o MC Flink Também que me acompanha Juntamente comigo E se tonizar aí Aos domingos Das 15 às 17 horas Entendeu? 100% rap Eu vou levar lá O DJ O Elton Da Eletromusic Domingo agora Queria que todo mundo Sintonizasse FM No quadro Fazendo Estrada Certo? No quadro Fazendo Estrada No hip hop E domingo próximo O Valo Sociedade O Conexão Vai estar lá E se ligar mais aí Que a gente tem Muitas coisas novas Que estão surgindo aí Wallace Aí Só pra fechar aqui Quero mandar um abraço Pro pessoal do movimento Em geral Não só do Estado de Goiás Mas pra todo mundo O pessoal da faculdade Aqui de comunicação Tá de parabéns Com o programa Nível que eles estão Apresentando aqui Pra gente Pode crer? E lembrar Que o movimento É o seguinte Você tem que fazer A parada com sentimento Tá ligado? Fazer a parada Saindo de dentro de você Que tudo que você fizer Tanto faz o rap Como o break E o grafite Sempre vai ser bem feito Ele sendo feito Com o movimento A associação do movimento Hip Hop Tá lá A nossa casa Tá lá A rap mania Tá aberta Pra qualquer um Que queira Chegar Cantar Dançar É a nossa casa É a casa do movimento Tá aberta E se for pra levar Um rap aí Só pra deixar a sugestão Aí Vamos levar Fim de semana No parque Tá E no finalzinho A gente volta O Rinaldo rapidinho Quer falar alguma coisa? É Quase tá muito Ressaltando lá Aqui Sobre a Rádio Alternativa Tá de parabéns Isso eu vim de exemplos Para as grandes emissoras Como a Rádio Araguaia Inclusive o Rinaldo Acho que tem Uma musiquinha No CD A gente tem uma música No CD Pest pop Um evento Explica aí Que que foi esse evento Foi em 96 Quando era no Darcy Acorce A gente agradece Porque se não fosse eu A gente não estaria hoje Como a gente está Foi um impulso Que a gente teve Eu não sei por que Esse motivo A gente não entra Em contradição Porque as rádios FM Não rodam rap em Goiânia É duro a gente falar isso Porque em Brasília São Paulo Todas dão apoio Infelizmente Eu gostaria muito De ouvir minha música Na Rádio Araguaia Na rádio Pela Rádio Interativa FM Pois é Mas Estamos aí A gente está Aguardando Uma posição Até das autoridades Das grandes emissoras Que estiverem assistindo Alguém que possa Ver esse lado A gente agradece Mas com certeza Tem espaço Na Rádio Alternativa Isso Justamente Reporçando o que ele falou É chato falar Os pessoal Dessas rádios Mais famosas Aqui em Goiânia Eles querem sim Eles querem ter Um esquema de rap Para ganhar dinheiro Nas nossas costas Certo E pagar a miséria E não respeito O trabalho nosso Então deixar bem claro Que o público nosso É da periferia Então nós temos que levar O rap Lá onde que eles estão E lá no meu espaço Entendeu Rola de tudo Entendeu Igual a União Racial Certo Está rolando Lá eles não sintonizam Mas rola Entendeu Quem tiver CD Certo Tiver CD Trazer aí para mim Entra em contato comigo No 288 2000 Entendeu 288 2000 Certo O senão no 894-5515 Alternativa FM Só para finalizar Eu gostaria que o pessoal Que cada um faça o seu nome Qual o grupo pertence Para a gente apresentar Todo mundo Você é que O nome é que você Giovanni Do União Racial Aqui já foram falados O pessoal que não teve Que não falou nada ainda Você já falou Chiqui Bom eu sou o Médio Do Conexão Suburbana Reginaldo Do União Racial MC Flink Do Artigo 16 Usuários do Rap Eu sou o DJ Sentado Conexão Suburbana Paz para todo mundo De quem rodar de cabeça Eu sou o DJ Xandão Do TC Eletrolog Muito bem A gente está finalizando Aqui o programa Eu vou chamar um vídeo Que foi gravado No dia 10 de outubro Que foi lá Durante o evento Do Rap Contra a Fome Lá no bairro Goiá E para finalizar aqui Acho que o pessoal Vai puxar um rap aqui E vamos improvisar Uma dança aqui Se for possível Ele quer passar Uma mensagem Aqui Eu sou MC Flink Apresento O 100% Rap Na Rádio Alternativa FM Juntamente com o DJ Xandão Certo Eu queria deixar Um recado Muito simples Para os rappers As pessoas Que fazem O movimento Hip Hop Que fazem Com dedicação Certo Eu queria pedir Para que vocês mesmo Valorizassem o seu trabalho Não deixassem que ninguém Viesse a te derrubar Mesmo a mídia Certo Porque o que mais acontece É isso E independente Do que você venha fazer O Rap Ou qualquer coisa Que você venha fazer Faça com amor próprio Porque aqui Todo mundo que está aqui Não faz o hip Não leva o movimento O hip hop A frente Não é por dinheiro E sim A voz da periferia Tá certo É de coração mesmo Tá no sangue Hip hop na veia Até a morte Então vamos lá Ao vivo Feito lá Gravado Lá no dia 10 de outubro Lá no bairro Goiás Durante o evento Rap contra a fome Eu agradeço a audiência Muito obrigado Pode dar em pichar O rap Que vocês se combinarem Vamos lá Chegou fim de semana Todos querem diversão Só alegria Nós estamos no verão Meio de janeiro São Paulo Zona Sul Mundo a vontade Calor Céu azul Eu quero Aproveitar o sol Encontrar os camaradas Faça que é de bom Não quer ganhar Tira isso aqui Estou a uma hora Da minha quebrada Lomar Quero ver todos em paz Um, dois, três Escada na calçada Feliz e agitada Todas tem boizadas As galáxias abertas Eles falam com carros Desperdiçam a água Eles falam em a festa Vários estilos Vagabunas Votou-se creta Coroa rica Boca aberta Esse é o que me leva De verde florescente A mesma vaca loura Se pulando como sempre Roda a banca Dos playboys Do barujá Quando o nome Se esquece Na bilha Não se perde Soa Muito legal Até me leve A mão malicioso E realista Sou eu Mano Brown E o 24 Vão muito Estrada no seu mundo Olha meu corpo Na tabela Que vai perceber Daqui eu vejo Uma caramba do ano Todo esse padre E o tiozinho Que anda Com seus filhos Ao lado Estão indo ao parque Eu volto Para os primeiros Eletrônicos Automaticamente Eu imagino A mulher cada Lá da área Como é que está Provavelmente Correndo para lá E para cá Jogando bola Descalço das ruas de terra É Gritando o jeito que está Gritando palavrão É o jeito deles Eles não tem que não quer Às vezes não tem televisão Mas todos eles A briga um Só faz um escondaminhão A única proteção Vamos ver Vocês não tem que nem Só papai Não vai esconder o brinquedo Trateado Lirado No meio No ar Um inimigo De intenções Achou o presente Era de ferro Doze balas No pente Mentirando Foi melhor Pra muita gente Eles também gostariam Sempre Deveu A ressalva Porque seu pai Fazendo O clube Um atleta Um dia O quarto E se divertir E ao menos Um sucesso A dividir Mas eles só querem o parque Mesmo assim É um sucesso Fim de semana No parque Vou te amo Vamos passear No parque Deixa o domingo Vem cá Vamos passear No parque Vamos rezar Pra eles Olha só Aquele clube Que da hora Olha aquela clara Olha aquele clara Olha Olha a gente A gente Tem seu VT Vem pra cinema Piscina Aqui Olha quanto Bode Olha quanto Amigo Agora Essa parte É dentro Da piscina Tem que ouvir Medicar Que te dá pra crer É igualzinho O que eu vi Hoje na TV Olha só Aquele clube Que da hora Olha o peitinho Vendo tudo Do lado De fora Não se lembra Do dinheiro Que tem que levar Do seu pai Rebouco Gritando Dentro do bar Não se lembra De homem De hoje Eu sou Ana Flávia Eu sou criança E eu só quero a paz Pode crer Pessoal Sou MCTC Faço parte do movimento hip hop TC Eletro Rock PP Somos da Zona Sul Presidente do movimento hip hop Centro-Oeste Eu sou o Rinaldo Do grupo Neon Racial Estamos aqui Juntamente com o pessoal Do Rap Goiano Defendendo Em Lutra Contra a Fome É um evento Que está sendo organizado Pelo DJ Fox E toda a rapaziada Do Rap de Goiânia Aqui é o Herança de Rua Primeiro suspeito São uma galera Do arquivo social Sou o Mano Bad Aqui com o JC Com o Roger Faltou a Christian Nós é do Mundial Black Mano Pony Mano Bugão Mano Bordog Alô, e aí Aqui quem está falando Nego Def Falso Sistema De Brasília Lá do Sul da Ceilândia É isso rapaziada Quem fala aqui é Uzo Caçador de Harmonia Meu mano aqui Jay O Rep é isso aí Nós temos um espaço O nosso espaço Tem que ser conquistado Entendeu O nosso espaço Não é chegar na danceteria Um dia de domingo Pagar 5 reais Para entrar não O nosso espaço É chegar aqui Dar um quilo de alimento Um brinquedo Com a criança Que um dia atrás Certo Nós atrás Já fomos igual Aquela criança Hoje Então é muito gratificante Ver vocês Que de repente Na casa de vocês Não tem o que você Está trazendo aqui Ou tem só aquilo Entendeu Dói muito Mas vai fazer Muita criança feliz Não vai fazer falta Para vocês não Porque Deus Está lá em cima E Ele vai dar Muito mais para nós Pode crer Enquanto houver união Nós Vamos dar problema Para muita gente Bater na tecla Nós temos que reverenciar A dança break Resgatando o início de tudo Tem muitos cantando rap Não sei se vai levar isso a sério Ou se é modismo Ou se só quer aparecer Estamos na feira Observando esse pessoal aí Direto Jardim América Voz ativa O hip hop Já vem de muito tempo Carrega como origem A arte O grafite A música Que em si Na letra Carrega toda a nossa ideologia Que mostra O que existe Nas ruas Ou em qualquer lugar Do país Voz ativa Jardim América Grande Rodão Quer falar alguma coisa Oi Rodão Fala para a rapaziada Que está nos assistindo agora O que você acha do rap Aí eu quero dizer o seguinte O rap está tentando unir Está ligado Mas tem uns caras aí Que estão afim de Estragar o movimento Querer falar mal Está ligado Mas o rap É para unir O povo pobre Está do lado da periferia Está ligado Nós estamos aí para unir Contra as drogas Contra a violência Contra o governo safado Está ligado Que quer destruir o povo Não está dando nada Só quer falar mal Está ligado E nós estamos unindo aí Os rap Isso aqui é visto Para muita gente aí Como bandido Está ligado Mala Mas não tem nada a ver O pessoal está aí Fazendo campanha Para arrecadar alimento Para a periferia Que isso deveria ser O governo que deveria estar fazendo Está ligado Nós estamos dando uma força Valeu Estou dando uma de repórter Vamos comigo Deixa eu falar aqui Com mentalidade atual O que você tem a dizer Para o pessoal Que está nos assistindo agora Bom O rap para mim É uma forma de encarar Os fatos que acontecem Na periferia Por exemplo O governo Muitos deles Não se preocupam Com o que está acontecendo Eles falam que a Aparecida É um lugar violento Mas não é não Se eles tivessem mais olho Por lá Não ia acontecer isso É isso aí O canal comunitário A gente está invadindo novamente O pessoal da UFG Vamos invadir então União Racial está aqui Vou entrevistar agora Arquivo Social Jossélio Olha O que eu tenho a dizer É o seguinte Quem começou o rap Eu agradeço Porque o hip hop Já tirou muitos amigos meus Muitos mesmo Porque eu já vivi na rua Entendeu Já vivei E sei como é que a rua Não é nada bom Tirou para dentro do rap Mostrando uma ideia legal Que o rap Não é malandragem O rap é ideia O rap Ele precisa de espaço também As rádios As tv Precisa de dar um espaço O canal comunitário novamente União Racional União Racial Fazendo mais o seu comercial Não é Red Globo Mas é o canal comunitário Vamos lá Vem comigo Falando em drogas Violência Eu acho o seguinte Eu acho que você Que está aí do outro lado Nos assistindo O rap União Racial E todos os grupos de Goiânia Estamos aqui Para reivindicar O que há de melhor Para mostrar um pouco Da realidade crua e nua Que existe nas ruas E que às vezes A sociedade O próprio governo Não vê Mas a gente está aqui Para isso É partida União Racial É partida E o sujeito Não é ser Mesmo assim O que há de melhor E se formou na faculdade E felizmente O banco Amerdeu o alberto Submústio Vou dar uma mostradinha aqui, esse grande evento aqui em Lutra Contra a Fome Que o nosso grande amigo DJ Fox está organizando com toda a galera rapper de Goiânia Vou falar com uma grande figura, um dos pioneiros no rap, tanto em Brasília quanto em Goiânia Um representante de uma gravadora, Discover, que gravou grandes figuras como Jamaica, como Guindarte, como Alibi e os outros demais Vou falar com um grande Roberto, e aí Roberto, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, Joia Roberto, é o seguinte, estamos aqui no canal comunitário e a pergunta é o seguinte Na sua opinião, como um comerciante na área musical, que representa vários grupos de rap, tanto de Brasília quanto de Goiânia, São Paulo e outros lugares mais O que você acha que os grupos de rap de Goiânia devem reivindicar do primeiro secretário, do prefeito, do governador do estado, da câmara municipal O que você acha que devem reivindicar em prol da melhoria, tanto da convivência urbana, da alimentação, da segurança, enfim, em tudo? O que você acha? Eu acho que o governo deveria incentivar mais, porque o rap não é a criminalidade O rap é uma cultura de rua que se está destacando bastante em todas as áreas, tipo jornal, televisão, rádio E eu creio que o governo deveria apoiar mais o rap, como em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, capital do rap Eu creio que deveria incentivar mais, e eu estou lutando por isso, porque eu não vejo o rap como uma criminalidade Eu vejo o rap como uma cultura de rua, que é uma cultura como as outras Igual hoje esse evento que está acontecendo contra a fome Poxa, se todo mundo fizesse isso, um pouco disso, pô, não exigiria fome na periferia ou em qualquer outro lugar Outra cobrança que a gente vai fazer, fugindo um pouco da regra, na área musical Poxa, eu particularmente tenho uma música que está no Fast Pop, que é um CD da Rádio Araguaia E eles não rodam a minha música O que você acha? Eu acho que a rádio, você acha que as rádios, tanto o Araguaia FM, quanto a Serra Dourada Quanto a Rádio Jornal, a Rádio Riviera, ainda mais, a Rádio Terra Enfim, o que você tem a dizer quanto aos diretores das rádios Ou os responsáveis pela área musical Deveriam ou devem dar chance para a divulgação musical dos rappers que está sendo, digamos assim, reduzida aqui em Goiânia? Qual que é a sua opinião? Como você disse, como o Araguaia e as demais Nós temos um gerente de produção, que é o Peninha, que está abrindo espaço para o rap Ele tem uma visão diferente do rap Se todos fossem igual ele, tentassem ajudar o pouco que ele ajuda, que já significa muito para a gente Pô, seria muito bom E uma prova de que o rap em Goiânia está cada vez crescendo É que o evento em Brasília reuniu 6 mil pessoas Era um evento para o Centro-Oeste Todos os estados do Centro-Oeste participaram Segundo colocado, o grupo Goiânia Eu quero ver a batida A galera que está com o CD e que recentemente vai ser lançado Caçadores de Armonia Que esse evento aqui, não fique só aqui, saca? Não seja só no dia de hoje Amanhã você pode ajudar a criança, depois amanhã você pode ajudar Não só a criança, o velho também Porque é o seguinte Um dia você foi criança e um dia você vai envelhecer É mais ou menos assim, aí Não os governantes, mas os vereadores ou prefeitos Que são mais eles que estão mais perto da gente Ou às vezes mais longe Depois que eles ganham a eleição, eles pinam, saem fora Então o pessoal da periferia fica naquela onda Não sabe para quem, eles votaram, votam para ele Mas depois o camarada some, ninguém encontra eles mais Estou aqui com o sistema periférico, o setor Pedro Ludovico Juntamente com o Claudean Eu na condição de MC, de cantor de rap Da classe que é considerado os pobres Aquele da periferia Eu tenho uma visão bem ampla dessa necessidade Porque eu vivo a favela, eu vivo a periferia E sei que o pobre, aquele que mora debaixo da ponte Aquele que mora num barraco de tábua Ele necessita realmente das autoridades Não basta um discurso bonito Não basta você subir num palanque E falar tudo aquilo que vai fazer E depois esquecer E o rap é uma prova De que nada está sendo feito O rap é a oportunidade de você pegar o microfone na mão Ter coragem de subir a um palco Onde tem seis mil, sete mil pessoas E dizer a verdade da periferia A verdade que os políticos negam acreditar A verdade que os políticos escondem Então o rap, ele tem essa oportunidade De mostrar, através de seis mil pessoas Que a periferia precisa de alimento Precisa de água, de esgoto Que a periferia continua pobre E cada dia mais pobre Que a periferia não é só criminoso Na periferia vive aquele pobre que trabalha Que levanta quatro e meia Pega um ônibus lotado E que vai pro trampo dele E com a garantia de que no final do mês Recebe um salário mínimo Vou falar aqui com herança de rua Garcia, tudo E os bandidos esses que estão lá Com paletó e gravata Carro zero A gente não, meu A gente pega o baú lotado, certo? Essa rapaziada aí todinha Pega o baú lotado Pra vir pra cá, entendeu? Fazer o protesto Vamos falar com a... Vamos falar... Vem cá, Pintinha O Pintinha é do Parque Anhanguera Veterano O que você tem a dizer Para o público goiano Em respeito do rap Da sua forma Do seu modelo Mas você é um cara consciente O que você tem a dizer Para o público goiano Relacionado a isso? Eu vou falar pra eles Que eles não sabem O que eles estão perdendo aqui Aqui é união É paz O que eles pensarem Sobre Deus Aqui não falta Porque toca na rádio Incentiva a comunidade rap De Goiânia É Agora é o seguinte O pessoal de geração Black City Tá por aqui E a gente vai mostrar Um pouquinho do movimento Do rap No chão Um pouquinho do movimento É um cara a comunidade rap Que vocêsiram Mas vocêsham Vem cá O pessoal Vem cá Vem cá O que você tem a dizer Vem cá Vem cá Durante Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Então Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Qual o seu grupo? Black Boys Black Boys Eu tô conversando com quem? Com a Flávia Flávia, tudo bom? Joia Joia, né? O que que te levou a dançar rap, Flávia? Ah, eu sei Foi teu no sangue Foi da hora pra outra, assim Eu acho que gostei, adorei É? E tá há quanto tempo no hip hop? Tem que fazer um ano Um ano Você mora onde? Aqui mesmo, no setor? Lá no Novo Planalto Nada de fome Favela presente Periferia 100% É isso aí, não interessa Ser uma voz Não interessa É isso aí Eu sou Eu sou Ana Flávia Eu sou criança E eu só quero a paz Pode crer? Eu sou Obrigado.